Opa! Garçon, excusez-moi, quelle voix avez-vous ? Caballero, 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 Sauvignon, Merlot, Carmener, Malve, Petit Root, Pino Noir, Syrah, Yalos Blancos, Chardonnay, Sauvignon Bambuano Caballero, 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 Caballero Em língua, eu coloco três mãos Váquio, váquio, váquio Vinha tabona a um garçom Que me demanda em sombração Olá, que desea tomar, caballero? Assuramente, ele é Cheio de sombração Comia colpina 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 Convainculo, convainculo, convainculo Par a falha, l'on se malaisait E lá eu vi que ela era convacu, convacu, convacu Prisonnier e imibé, sem outro endroito ou demoré Vendu, vendu, vendu À une soirée sans issue, quando um homem me crie dessus Báquate, guau, la barra pode chubar, não vai bailar Assure de mon idée, je réponds sensi Gubi a Gurbindo, Gubi a Gurbindo Ya, bo, franchude, no, wei Gubi a Gurbindo